Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, velho, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante, galera E é muito importante que vocês se inscrevam lá no YouTube Gaming, galera Porque assim você recebe a notificação dos vídeos, sério Por favor, se inscrevam no YouTube Gaming E mandem pros seus amigos se inscreverem também, velho Porque isso vai ser muito importante, sério Vocês não fazem ideia o quanto vocês vão me ajudar se vocês fizerem isso por mim, sério Muito obrigado mesmo, né Então deixa o like E, meu, o que vocês acharam da skin? Vocês curtiram a skin? Se você curtiu, deixa o seu like aí no vídeo Pra mim saber quantas pessoas curtiram essa nova skin, hein Ó, ó, ó de costa, ó de costa Ficou muito da hora, né, velho Então é isso aí Agora fiquem com o vídeo que tá bastante legal e bastante divertido É nóis Ai, eu tô me sentindo muito bem nessa minha nova forma Eu não sei meio que explicar isso Só que sei lá Tô me sentindo muito mais forte do que o normal E agora eu vou treinar com o vovô Será que ele descobriu alguma coisa sobre essa nova forma? Será que ele estudou alguma coisa sobre essa nova forma? Olha ele O que ele tá fazendo? Ele tá plantando florzinha? Isso é sério? Vovô? O que que você tá fazendo? Tava treinando uma energia que você gosta muito de usar Uma energia que eu gosto muito de usar? É Você tá treinando o chakra natural por um acaso? Bom, mais ou menos isso, entende? Utilizar ele Bom, por se você quer tanto o chakra natural Por que que você não me avisou? Eu posso... Não, não, não precisa ensinar não, relaxa Eu posso te explicar como você consegue fazer um chakra... Um olho do chakra natural? Não, não precisa não, obrigado, obrigado Tem certeza? Tenho muita certeza disso Por que que eu sinto que você tá mentindo? Ah, me diz uma coisa O que? Você treinou alguma coisa sobre esse olho? É, claro que eu treinei Treinou mesmo? Eu juro que eu não fiquei esperando você pesquisar sobre o assunto Claro que eu treinei É, claro Eu juro que eu não fiquei dormindo até agora Você dormiu até agora? Eu tava cansado, vovô Sabe como que é entrar numa forma nova? Isso cansa Você tava dormindo até agora? Eu tava, mas... Você achou algum... Calma Calma Aonde você achou essa espada? O que? Eu... Eu... Peguei do Izuni Ah, parece que o jogo virou, não é mesmo? Você pegou a espada do seu filhinho? Mas ele me deu Ah, então ele me deu a gambai também, né? Dando tudo certo Por que que você tá fazendo isso comigo hoje, vovô? Porque você tá... Mó folgado Então vamos ver se você consegue me acertar agora O que? Hã? Ah! Tenta Vou ficar parado Não tá conseguindo, né? Olha isso, tá passando por dentro de mim Vovô, você não vai conseguir me acertar com nenhum golpe assim Como assim? Isso é... Isso é a... A hora nula? Bom... Digamos que você não consegue me acertar nessa dimensão Tipo aquela habilidade do óbito, sabe? Só que muito mais melhorada Meu... Deus Então... Essa é a habilidade? É... É uma das que eu meio que aprendi ontem, sabe? Você não estudou nada sobre essa nova forma ontem? Infelizmente... É... Sabe... É... Poucas pessoas sabem sobre essa coisa, entendeu? Por isso a gente tem que mais chutar no escuro Entende, Saru? É... Mas você estudou, né, vovô? Lógico que eu estudei Você não estudou nada! Você também não estudou nada! Mas você que falou que ia estudar Você é o cara inteligente aqui Eu sou só os músculos Então... Ah! É assim? É Você vai fazer assim mesmo comigo? Ai, vovô Meu Deus do céu, viu? Calma aí O quê? Eu tive uma ideia O quê? Bom... O... O que você tá fazendo? Nada Você tá... Você tá tentando entrar nessa forma? Não! Você tá tentando ter essa forma também! É... É... Isso mesmo Tá, me pegou Então é por isso que eu tava treinando tanto Tchaca Natural e tudo mais? Você sabe que ele tem alguma coisa a ver com a natureza Por isso que eu tava me movendo tão rápido ontem? Sim, sim Por que que você não me pede ajuda pra você entrar nessa forma? A gente pode se ajudar, vovô Ah... Tá... Me ajuda então Você vai ser meu mestre dessa vez Vai! Então você tá preparado? Isso você ia falar antes? É nada, não Nada Parece o quê? Que o jogo virou O quê? O que foi? Ainda bem que você não tava naquela forma Porque eu pude te bater Tá, me fala O que eu tenho que fazer agora? Bom... Eu não sei exatamente o que eu fiz, sabe? Eu só sei que eu tava numa situação, tipo, muito de perigo Muito de perigo mesmo E... Se eu ficasse mais alguns segundos ali Eu ia acabar, tipo, não aguentando, sabe? Tô falando do Chakra Natural Ué, você não quer entrar nessa forma do Chakra Natural? Então, mas eu preciso saber sobre o Chakra Natural antes Então, mas eu tô falando sobre ele Tá, então, conta, vai Então, se eu ficasse mais um pouco ali Eu ia não aguentar Então eu acho que se eu te... Meio que bater Até você não aguentar mais Você pode acabar entrando O que que você acha? Nossa, que jeito de desencadear legal, hein, senhor Saruto? Por quê? Ah... Ué, o sistema daí é melhor? Podia eu me colocar num genjutsu Pra você fingir que tava me batendo E eu despertasse aí que você precisava me machucar? Tá, então a gente vai fazer isso Depois que você me ajudar a descobrir Todas as habilidades dessa forma Ah! É Não é melhor eu entrar na forma primeiro Pra aí eu descobrir Aí eu te ensinar? Não, porque você tem que me ensinar Pra depois eu não te ensinar Ah, eu não acredito nisso, hein? É verdade Tá, mas... Como você tava dizendo, vovô Já que esse olho É meio que a junção De todos os olhos possíveis do mundo Ah E se eu te falar Que eu acho que eu consigo Anular completamente Os seus olhos? Mentira Isso é mentira Tenta usar o seu Rinnegan O seu Sharingan O seu Rinna Sharingan Alguma coisa contra mim Rinnegan Olho universal Vai, vovô, tenta O que que você tá fazendo? O seu olho Viria um olho normal, vovô O seu olho Só tá gastando O seu chakra agora Ah O que você fez? O que que é isso? Isso eu não... Isso eu não tava... Isso eu não sabia O que que faria, não O que que é isso? É tipo um Anulador Eu acho Dos lojutsus Meio que prende O usuário aqui dentro Vovô Ah Me solta Ah Que esmeitado Eu sei o que aconteceu Não é nada Que você falou aí embaixo Não Não O que é então? Você confundiu A minha luta Eu confundi A sua luta? Eu ia usar O chubaco Tem isso aí em você Pra te prender Numa esfera Ah E você acabou Me prendendo Numa esfera Calma 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 Você tá querendo me dizer Que é essa forma Feliz com você? Sim Tenda fazer alguma coisa De novo comigo Sei lá Alguma habilidade sua Sei lá Bom Tem uma que é destrutiva demais Sem meteoro Ai meu Deus Deixa eu ver outra aqui Tá Já sei Tá Pode ir então Vamos lá Bang Kill Itachi O que? Você será queimado Eu será queimado Amaterazzo Vamos ver então O que vai acontecer Vai Vai É Olha o que você falou mesmo Vovô Ok Volta aqui pra cima Você vai acabar se machucando É isso então Ajudo terra Vovô Você percebeu? Oi Então é Meio que essa forma confunde o adversário Você pode confundir Isso é muito bom É meio que tipo um controle mental também Digamos assim Porque se a pessoa quer usar contra mim Vai usar nela Isso é muito bom Olha Saruto Você não pode usar isso contra A pessoa Entendeu? Tipo ainda que a gente quer derrotar Ah Por que não? Essa pessoa pode usar De estratégia Isso pra também derrotar Entendeu? Vamos ver Eu vou te explicar O negócio seguinte Quer ver? Vai Me ataca Vem me atacar Com qualquer jutsu? Pode vir me atacar Tá Tudo bem Nesse momento que Eu te atacar Que você ia me atacar Eu ia ativar o amaterasu Em você Que na verdade ia se transportar pra mim E você ia cair no amaterasu O que você fez Vim até a mim Isso quer dizer que o inimigo pode usar isso contra você também Entende? Querendo me dizer então Que a minha habilidade pode usar contra mim também Sim Você tem que aprender A Ó Primeiro A gente não vai poder usar isso aí No final A gente vai usar contra ele Quando ele jogar o maior ataque na gente A gente desvia e coloca nele Entende? Então eu não posso usar esse ataque Não posso tipo Mostrar pra ele que eu tenho esse ataque Até o final da luta É Ai meu Deus Mas como que eu vou fazer Se eu não fiz isso sem querer? Bom Basicamente a gente tem que aprender A não fazer isso sem querer A gente vai ter que aprender Fazer ou te atacar E também A gente não vai ter só uma Como que eu posso dizer Só uma forma né vovô? É verdade Você vai ter que aprender A se transformar também Que a partir do momento Que você se transformar A gente tem duas chances De acertar Não Me ensina agora Vai Eu quero aprender Vai Anda Tá Você tá preparado? Tô Tô preparadíssimo Vai Tá Eu vou anular todos os poderes Do seu olho agora Você não vai ter como Se defender Diz Pô Eu vou Fazer uma coisa Que não vai ser muito legal Pra você Você vai me atacar agora? Vou Desculpa Desculpa Mas Isso é pro bem Tá bom? Tá Eu prometo Que quando você conseguir Ativar essa nova forma Você vai estar muito bem E muito restaurado Vovô Me desculpa Não Desculpa 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 Desculpa